Se Deus quiser a dificuldade vai passar passando Bate cabeça, mas eu aprendi errado Valorizei, valorizando, mas minha coroa Sempre entendeu, fortaleceu Mó gente boa, nunca me vi à toa Tô na chuva pra se molhar, pode cair garoa E buscar de um objetivo pra minha família E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui Saiu mais os colegas ainda, vai dar um rolezinho na cidade Fazer mais um teste na câmera Tirei a data e a hora Agora vamos ver como é que ficou Agora eu quero gravar toda vez um vídeo aí pra vocês É, o tempo tá abrido aí agora Tá aí É, rapaz Ela subiu nem em cima ali Outro Música Música O que é isso? Nossa, salvadão! Tá correndo, hein? Tá correndo, Ot, hein? Ah, tá! Que isso? O que é o tempo é a morte mais, né, cara? É de amarelo! E aí, você está olhando a trilha Está doido Oh O que? Quem? Sai não Olha lá E aí, Braseira Deu, moto que é dela, deixa eu apagar, hein Ah Oxê E aí E aí E aí Ah 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.